O Multiuso Arena foi desenvolvido para quem busca otimizar espaço e gosta de organização. Ele é um móvel muito versátil e o mais legal é que você pode usar ele em vários ambientes aí do seu lar. E nós vamos trazer algumas inspirações para você. Aqui a gente tem um quarto de solteiro onde o Multiuso é o principal móvel para guardar as roupas. Seja aqui nesse cabideiro na parte externa ou ainda também aqui nas prateleiras internas. Ele é perfeito para estudantes, por exemplo, que estão indo morar fora de casa e precisam de praticidade. Mas é claro que você também pode usar o Multiuso Arena como móvel extra aí no seu quarto. Principalmente para pendurar aquelas peças que você vai usar no dia seguinte. Evitando inclusive que elas se percam aí em outros cômodos da sua casa. E agora nós estamos em outro ambiente para mostrar a versatilidade do Multiuso Arena. Ele também pode ser usado no hall de entrada do seu lar como móvel de apoio para deixar sempre à mão itens como bolsa, carteira, chaves, óculos, acessórios diversos. E presta atenção nessa lateral aqui do Multiuso Arena, que vai deixar seu dia a dia muito mais prático e tornar bem mais agradável aquele momento que você recebe familiares e amigos aí na sua casa. Isso porque você pode aproveitar esse espaço aqui do cabideiro para pendurar casacos ou lenços, por exemplo. Já aqui na parte de baixo, você pode deixar os calçados quando chegam da rua. É muita praticidade no seu dia a dia, não é mesmo? E agora a gente vai conhecer a terceira inspiração. E o que você acha de usar o Multiuso Arena na lavanderia? É isso mesmo! Ele é uma solução super prática para você deixar os produtos e itens de limpeza bem organizados. Sem falar no charme que ele oferece para esse ambiente. Outra vantagem de usar esse móvel na lavanderia é que você pode aproveitar esse espaço aqui do cabideiro para pendurar roupas para secar. Como camisas sociais, blusinhas de tecidos mais leves. Assim a peça seca de maneira mais uniforme, sem marcas de prendedores. Aqui na parte interna, você pode guardar também todas aquelas coisas que costumam ficar meio espalhadas. Como ferro de passar roupa, extensão, panos, enfim, tudo o que você precisar. Já são motivos mais do que suficientes para você se convencer de que esse móvel é um aliado contra a bagunça, não é mesmo? E agora nós vamos falar do design diferenciado do Multiuso Arena. Ele tem molduras laterais em BP, um material super resistente na cor preto chess, com uma leve textura que deixa o visual mais charmoso. E quando falamos em praticidade para o dia a dia, esse espelho na porta, com 1,24m de comprimento, é mais um diferencial do Multiuso Arena, tornando bem mais fácil a hora de se arrumar. O puxador da porta é em ABS e tem um formato bem prático para o manuseio e a limpeza. Na parte interna, são 4 prateleiras, mais a base, que suportam até 8kg cada uma, assim como as prateleiras e o cabideiro da parte externa. Você pode montar o Multiuso Arena com abertura tanto para o lado direito como esquerdo. Nesse produto, são duas opções de cores, no branco preto chess ou ainda no rústico preto chess. Sobre o tamanho, o Multiuso Arena tem 1,78m de altura, 89cm de largura e 38cm de profundidade.